A Brigada Militar, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, lançou a Gincana Missão Possível 2021, que tem como objetivo desenvolver dinâmicas relacionadas ao programa, sendo elas culturais e de integração dos policiais militares e instrutores e público de suas localidades. Em Santa Maria, na manhã desta quinta-feira, a Gincana teve início com uma campanha de doação de sangue por parte dos brigadianos. A Gincana é alusiva aos 23 anos de atuação no PROERD do Rio Grande do Sul e consiste em realização de tarefas de arrecadação de cabelos e doação de sangue para aumentar o estoque desses materiais. De acordo com o capitão Rodrigo Oliveira, chefe de operações do 1º Regimento de Polícia Montada, a Brigada Militar dá o exemplo a partir desta campanha e incentiva a comunidade e instituições locais a promoverem iniciativas semelhantes. A Brigada Militar, mais uma vez, protagonizando a questão das ações sociais e, para tanto, se utiliza do PROERD para conseguir aumentar a arrecadação de sangue nos bancos de sangue do Rio Grande do Sul e, com isso, nesse trabalho humanitário, ajudar as pessoas que necessitam de transfusão de sangue. A soldado Letícia Mazieiro foi uma das primeiras voluntárias a doar sangue na manhã desta quinta-feira com outros dois soldados instrutores do PROERD. Ela falou da satisfação em participar da Gincana e de saber que está ajudando a salvar vidas com a sua doação. Enquanto fazia sua coleta, ela mostrou um cartaz em homenagem à colega de farda, a soldado Hartmann, que é instrutora do PROERD, mas não pode participar da Gincana por estar em tratamento de saúde. A campanha ajuda as pessoas, basicamente, e hoje eu estou aqui doando sangue e fico feliz em poder ajudar. Quem pode doar, a gente sabe que os estoques estão baixos, que faça sua doação. Dói um pouquinho, mas vale a pena, recompensa essa dor que a gente sente por poder ajudar as pessoas. A assistente social que atua na captação de doadores no Hemocentro Regional, Andressa Bassin, fala sobre a importância da unidade de Santa Maria conseguir manter a doação regular de sangue nessa época do ano para atender a demanda dos hospitais. A gente precisa do maior número possível de doadores para estar suprindo também essa época de férias, essa época que as pessoas viajam, que ocorrem mais acidentes. Então, infelizmente, aumenta a demanda e diminui a demanda de doadores. Então, a gente pede encarecidamente que vocês venham até o Hemocentro, agendem a sua doação conosco, que a gente está de portas abertas para receber vocês. A gincana, alusiva aos 23 anos de atuação do ProERD, não visa só incentivar a doação de sangue, mas também a arrecadação de mechas de cabelos para serem doados a pacientes em tratamento com câncer e de material escolar. Uma disputa saudável foi estabelecida entre os comandos regionais de policiamento ostensivos. Ao final da gincana, o CRPO, que arrecadar mais doações, será premiado com material didático para a execução do ProERD em 2021, além da roupa para o mascote do programa, o Leão Dare, e uma viatura para dar apoio logístico às atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano. Então... Obrigado. 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 Obrigado.